Quarta-feira mínima de 16 graus e a máxima de 31 graus aqui em Três Lagoas. Essa semana as temperaturas continuam estáveis, porém a diferença é que no período da manhã, gente, o tempo está nublado, o sol está bem escondidinho entre as nuvens, fazendo com que o vento gelado prorrogue até mais ou menos agora no horário do almoço. Então, olha, amanhã está gelada do início aqui em Três Lagoas, até mais ou menos às 10, 11 horas tem um ventinho gelado por aqui. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como está o tempo lá fora. Olha só, tempo nublado aqui em Três Lagoas, ventinho gelado aqui, né? Hoje a máxima por aqui é de 31 graus, então só está prorrogando. Até semana passada nós tínhamos essas mesmas temperaturas aqui em Três Lagoas, porém chegava ali por volta das 9, 10 horas, a gente já estava próximo aí de 28, 29 graus, né? Agora, essa semana, esse ventinho gelado ainda está prorrogando até o horário de almoço. E claro, né? Tempo nublado aqui em Três Lagoas, o sol aparece, esconde também, mas essas são as previsões, né? Para quem está chegando em Três Lagoas, para quem está aí acompanhando o TVC agora, esse é o nosso clima aqui na nossa cidade. A umidade relativa do ar hoje chega aos 34%. Vamos saber como que fica as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e também, né, nas demais cidades da região leste. O mês de agosto começa aqui, ó, mínima de 18 graus em Três Lagoas e máxima de 31. Brasilândia, mínima de 17, máxima de 33. Em Água Clara, mínima por lá é 18 graus e a máxima de 33 também. Em Aparecida do Tabuado, em Ensolarada, mínima de 19 e máxima de 33. Para Naíba, amanhece um pouco mais frio, 18 graus, mas a máxima também é de 33. Em Inocência, mínima de 19 e máxima de 32 graus.